O Notícias Pastorais dessa semana começa falando da última noite do ano de 2016. Uma data em que muitos fazem reflexões, confraternizam. Mas o importante mesmo é estar em oração. No dia 31 de dezembro, a Catedral de Belém ficou lotada para a Missa de Ação de Graças. A celebração foi presidida pelo Asserviço Metropolitano, Dom Alberto Taveira. No último dia do ano, um momento para agradecer a Deus pelas bênçãos de 2016 e pedir proteção divina para o ano que se inicia. A tradicional Missa de Ação de Graças do dia 31 de dezembro traz em seu evangelho uma mensagem de consolo e esperança. Todos desejamos a paz, desejamos um ano diferente. Muitas pessoas a constroem todos os dias com pequenos gestos. Muitos sofrem e suportam pacientemente a dificuldade de tantas tentativas para construir a paz. No ano de 2017, é o convite do Papa e são os meus votos para o ano novo. Na Catedral de Belém, a celebração foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira. Em homilia, o Arcebispo reforçou a mensagem da vinda de Jesus à Terra e de seu nascimento, celebrando Santa Maria, Mãe de Deus. Nós adquirimos o direito de chamar a Deus de Pai. É uma espécie de relíquia viva do Cristo podermos chamar a Deus de Pai, pois foi assim que rezou Jesus. Nossa vida cristã tem necessidade desse respiro de paternidade e filiação. Para não cairmos nas tristezas e para não definharmos. Se aprendermos a estruturar nossa vida neste relacionamento com o Pai, indo a Ele por meio do Cristo e no Espírito Santo, encontraremos o nosso lugar. Dom Alberto relembrou a devoção à Nossa Senhora em tantos lugares do mundo, e especialmente na capital paraense, e apontou um caminho contra a violência e a favor da paz. Esperamos, sonhamos nessa passagem de ano, que o Senhor compõe uma nova ordem no mundo. Ele, o único capaz de fazer da humanidade uma família e de preservar as distinções entre os povos, para que no esplendor de cada um, posto a serviço do outro, reluz a única luz de vida, que embelezando a pátria terrena, faz dela a antessala da pátria eterna. Talvez todas essas coisas pareçam um sonho. Mas, a parte o fato, que se a relação entre os cristãos é o amor mútuo, a relação entre os povos cristãos só pode ser também o amor mútuo, pela lógica do Evangelho que não muda. E há um vínculo que já une fortemente os povos, e que a voz do povo, de cada povo, que tão frequentemente é voz de Deus, e que Deus já proclamou. Deixem-me dizer que vínculo é esse. Esse vínculo oculto, guardado no coração de cada nação, tem o nome Maria. O curso técnico em comunicação, rádio e televisão da Escola Papa Francisco está com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro. São 35 vagas ofertadas exclusivamente para jovens e adultos que concluíram o ensino médio e de baixa renda. Para se candidatar, basta se dirigir até a sede da Escola Papa Francisco, no bairro do Marco, na Avenida Duque de Caxias, na passagem de São Francisco, número 198. A prova de seleção será aplicada nos dias 25 e 26 de janeiro. E no primeiro dia do ano, os políticos eleitos nas eleições de 2016 tomaram posse. Em Belém, antes da cerimônia, Zinaldo Coutinho e o vice participaram de uma missa em ação de graças realizada na Igreja da Sé. A missa de posse do prefeito Zinaldo Coutinho e do vice-prefeito Orlando Reis reuniu familiares e fiéis na Catedral de Belém. A celebração, que coincidiu com a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Além de refletir sobre a importância da figura de Maria, Dom Alberto fortaleceu a mensagem de paz para o ano que se inicia. Desta vez, baseada na realidade de Belém. O ano de 2016, que terminou, foi um ano sangrento. Das guerras pelo mundo afora, da violência terrível, inclusive em nossa cidade. Isso nos faz entender os motivos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, na qual ele pede que façamos da não violência ativa o nosso estilo de vida e a minha proposta para a nossa cidade. Se sentimos ressoar em nosso espírito, os apelos dos Papas, vemos quanto eles receiam a guerra para a humanidade. E sempre foram, ou chamados ou não convocados, até os governantes, tentando aplacar as iras, os interesses e afastar a terrível catástrofe da guerra e da violência. E na guerra tudo se perde, enquanto na paz tudo se ganha. O prefeito, Zernaldo Coutinho, reforçou o compromisso com a capital paraense. Conclamo a todos os meus parceiros, militantes e amigos. Os palanques estão desarmados. Nós precisamos concentrar energias para fazer mais e melhor pela população de Belém. E sob as bênçãos de Deus, com a proteção e a intercessão de Nossa Senhora, aqui, a Nossa Senhora de Belém, o nosso Estado como inteiro, a Nossa Senhora de Nazaré, nos abençoando e intercedendo por nós, e sendo testemunhas, mais do que todos, da seriedade e responsabilidade com que temos nos havido à frente da administração municipal. Zernaldo foi reeleito em outubro de 2016, com 396.770 votos. Ele exercerá seu segundo mandato até o ano de 2020. E neste ano de 2017, também tem novidades na nossa arquidiocese de Belém. É a chegada da comunidade Luz da Vida, da qual o irmão Roberto Wagner faz parte. E veio aqui com a gente para dar os detalhes dessa nova comunidade. Irmão Roberto, vocês são de Goiânia, mas agora estão em Belém. Como é que foi feito esse primeiro passo? Por que vieram para Belém? Viemos para Belém a convite do Dom Alberto. E nós estamos tendo essa experiência aqui em Belém. Nós somos da comunidade Luz da Vida, de Goiânia, e graças a Deus fomos bem acolhidos pelo Dom Alberto. E para que as pessoas possam conhecer um pouquinho a comunidade, qual o carisma de vocês? O nosso carisma é iluminar as trevas do mundo, resplandecer a luz que brilha do coração de Jesus para a salvação das famílias. E como é que é feito esse trabalho de vocês junto às famílias? Olha, esse trabalho, ele é feito, em Goiânia nós fazemos esse trabalho pelo projeto Família do Céu aqui na Terra. Nós temos nove grupos de oração em algumas paróquias, em várias paróquias, onde nós trabalhamos a formação do casal, também a criação dos filhos, por meio de grupos de oração, de acompanhamento, de aconselhamento, e trabalhamos também com retiro. Então, nós envolvemos toda a família no retiro, no aconselhamento, e também por meio de grupos de oração e aconselhamento. Irmão Roberto, como é que vai ser essa estrutura inicial da comunidade aqui em Belém? Olha, essa estrutura inicial, nós estamos no bairro Jurunas, nós estamos vinculados à paróquia da Conceição e à paróquia Santa Luzia, e a primeiro momento é visitando as famílias. Nós começamos já, graças a Deus, visitar as famílias, ter esse primeiro contato, entrando na realidade de cada pessoa, na vida particular, individual de cada pessoa, e o passo a passo, entrando também na realidade, na vida a dois do casal, também na criação dos filhos, na realidade do jovem, da criança, e aí se informando a família, trazendo uma espiritualidade fecunda para levar a família para Deus, para a igreja, para o céu. Irmão Roberto, a comunidade é formada por leigos consagrados, religiosas? Sim, a comunidade, ela é uma comunidade mista, tem irmãos, tem irmãs, tem celibatárias, tem casais, tem família, a comunidade, ela tem vários estados de vida, o nosso fundador, o nome dele é Luiz Antônio, ele é casado, tem quatro filhas, e ele também, a comunidade tem 19 anos de fundação. Agora, aqui em Belém, esse processo inicial, vocês estão com quantos integrantes? No processo inicial, nós estamos com quatro integrantes, quatro irmãos, eu, o irmão Roberto, o irmão Isídio, o irmão Jean, o irmão Maílson, e em fevereiro, vão chegar mais quatro irmãs, para acrescentar a nossa comunidade, o nosso grupo, a nossa equipe. Agora, irmão, você já mencionou que vocês já estão fazendo essas visitas às famílias, já tem planejamentos para fevereiro, para os próximos meses? Nós assumimos, né, a pedir dentro de uma inspiração do Dom Alberto, também do Dom Irineu, uma missão nova até mesmo, acredito que com esse nome para a cidade de Belém, que é Jesus nos Portos. Nós vamos estar envolvidos, né, antes a antiga pastoral do Dom Os Portos, agora tem esse novo nome, Jesus nos Portos, onde nós vamos estar já visitando, eu acredito que a partir da semana que vem, visitando as famílias, entrando na realidade de cada uma, né, e a partir dessas visitas, que nós vamos trazer algo mais prático e concreto dentro da realidade. Tá certo. Irmão, quem quiser conhecer a comunidade, como é que a gente faz? Quem quer conhecer a comunidade, pode entrar no site, né, www.luzdavida.org.br e também pode entrar em contato. Aqui em Belém, pelo número, também tem o WhatsApp, é o 985-60-1754, 985-60-1754. Nós estamos no bairro Jurunas, rua Oswaldo de Caldas Brito, número 427, e aí nós vamos, com certeza, nos acolher e também passar aquilo que é a nossa missão, viver, nós vamos, com certeza, vivenciar todo esse momento. Tá certo, a gente agradece a sua presença aqui, deseja aí bons frutos para a comunidade neste início. A gente aproveita agora para acompanhar um pouquinho o nosso apoio cultural e o Notícias Pastorais volta já. A Paróquia de Jesus Ressuscitado, no bairro da Marambá, em Belém, já se prepara para a festividade do Padroeiro. Neste domingo, dia 8, Padre Maurício Henrique apresentará o cartaz, o ícone, o banner e a camisa da festividade 2017. A paróquia também realizará este mês a capacitação e a formação dos líderes da Pastoral da Criança com o tema, para que todos tenham vida e vida em abundância. O Ministério de Música Unidos pela Fé realizará no mês de abril de 2017 uma caravana cristã para a cidade de Carolina, no Maranhão. Serão três dias de viagem com espiritualidade e muito lazer. Mais informações pelo número 98823-6949. E vamos agora acompanhar mais informações no nosso Giro Pastoral. Olá, um feliz ano novo para vocês. Começamos o nosso primeiro Giro Pastoral de 2017 falando sobre catequese. A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré está com inscrições abertas para as primeiras turmas deste ano de 2017. Para se inscrever, basta levar uma foto 3x4 e também a cópia da Cestidão de Batismo lá no Centro Social de Nazaré. E a Comunidade Maria Mãe da Igreja lá no Distrito Industrial de Ananindeua começa a festividade de sua padroeira no dia 10 com a celebração da Santa Missa de 18 horas. Nas intenções, todas as famílias. E o grupo de oração Chama Viva do Amor da Paróquia São Domingos Gusmão no bairro da Terra Firme lançou um novo projeto para levar a palavra de Deus a todos. Durante 24 meses, eles irão percorrer todas as casas da região geográfica da paróquia. Para participar, basta se inscrever até o dia 14 lá na paróquia. Esse foi o nosso Giro Pastoral de hoje. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá! 6 de janeiro é tempo de homenagear São Sebastião. E aqui na Arquidiocese de Belém, a paróquia localizada no bairro da Sacramenta já se prepara para iniciar a festa. A Iracema Faria está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Dona Iracema, fala para a gente como é que é a expectativa nessa pré-festividade que está nesse período. A expectativa é a melhor possível. Estamos tentando preparar uma festividade que realmente venha valorizar a fé cristã, a fé católica, com o nosso padroeiro São Sebastião. Estamos nos preparativos já finais. Iniciando nesse próximo domingo, temos uma carreata de anúncio pelas ruas do bairro, convidando a todos a participar dessa grande festa de alegria e de fé. Iniciando no dia 13 e segue até o dia 22 de janeiro. No dia 13, a grande abertura com a processão luminosa às 18 horas e missa, missa de abertura da festividade. Seguindo, no dia 14, no sábado, temos o jantar do padroeiro, um cardápio especialíssimo, convidamos a todos. E seguindo, no dia 20, dia 20, dia do padroeiro, dia de São Sebastião, teremos missa celebrada por Dom Irineu Romã. Teremos várias missas durante o dia, desde as 7 da manhã, às 9, às 17, temos procissão. E às 19, a missa celebrada por Dom Irineu. nós estamos numa expectativa muito grande. Apesar de grandes dificuldades por quais temos passado todos nós, a expectativa pela festividade de São Sebastião é muito grande. É sempre um momento de muita alegria para toda a comunidade do bairro, adjacências. A paróquia São Sebastião é a única em toda a arquidiocese de Belém que celebra o padroeiro São Sebastião. E por isso, convidamos a todos que venham prestigiar essa festa, esse momento de alegria. Venham, tragam suas famílias, aproveitem esse momento porque com o coração e com os olhos voltados para Cristo, o nosso paróquio, o nosso novo paróquio, o padre Diocrésio Francisco, nos convida, nos convoca, nos acolhe nesse momento para que resgatemos a luz de Cristo em nossas famílias, em todos os lares, compareça, ajudem-nos nos nossos trabalhos de favorecimento, de melhora para a nossa paróquia. Tudo o que fazemos, fazemos em doação de amor para melhorar, para trazer Cristo e Cristo, Cristo sou eu, Cristo é você, Cristo somos nós e com a intercessão do nosso querido padroeiro São Sebastião, nós estaremos de braços abertos, esperando por cada um de vocês que queiram estar conosco, que queiram receber a nossa companhia, estar em nossa companhia. A festividade, ela vai ter muitas atrações, né, uma extensa programação religiosa que é o foco do nosso trabalho, que é assim que tem que ser, mas tem também o arraial, todas as noites teremos o arraial, né, com atrações musicais conhecidas e também novas. Então, convidamos a todos para que participem, teremos o primeiro grande show de prêmios da paróquia, onde teremos sete premiações, todos ótimos prêmios, o principal deles é uma linda moto, uma moto Honda Biz e que correrá no último dia da festa, né, esses prêmios serão todos sorteados diretamente na paróquia durante a festividade, nas noites, sempre às 22 horas, cada ganhador será notificado, participe, compra a nossa cartela, a nossa cartela dá direito a sete prêmios, você concorre a todos eles e no último dia, no dia 22, quando estaremos encerrando a nossa festividade, será o sorteio, o grande sorteio, o sorteio da moto. a todos desejamos uma boa sorte, que Deus abençoe a todos e estejam conosco, vai ser uma grande festa, você vai gostar, participe. E para a gente aproveitar, Dona Cimar, vamos divulgar então o endereço da paróquia para que as pessoas possam ir, participar junto. A paróquia São Sebastião fica na Avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, muitos a confundem com a paróquia do Telégrafo, de São Raimundo, mas não é, é paróquia São Sebastião, no bairro da Sacramenta, já próximo do antigo Aeroclube, tem muita, é uma paróquia bem centralizada, onde atende o bairro inteiro e as adjacências. Mas convidamos a todos, de todos os bairros, todos os que gostam de São Sebastião, os devotos de São Sebastião, para que estejam lá, fazendo seus votos, agradecendo ao santo, especialmente a Jesus Cristo, que está lá, de braços abertos, para todos nós. Com certeza, obrigada, Dona Nascimento, desejo uma ótima festividade para vocês, e que vocês possam também participar, ficou convite estendido a toda a comunidade que está nos acompanhando, a participar dessa festividade em homenagem a São Sebastião, aqui em Belém. nós vamos aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bichos da nossa Arquidiocese para essa semana. No dia 9 ao dia 11 de janeiro, Dom Alberto estará em Vitória, no Estado do Espírito Santo, participando do Encontro Renascente. De volta para Belém, na quinta-feira, dia 12, o arcebispo celebra a missa em ação de graças, pelo aniversário da cidade, às 8 horas da manhã, na Catedral Metropolitana. No mesmo dia, às 8 horas da noite, Dom Alberto participa de palestra, na Paróquia Santa Rita de Cássia. Neste domingo, às 19 horas, Dom Irineu celebra a missa de posse do Paróquio da Paróquia Santa Maria Gorete. Na segunda-feira, ele celebra a missa de posse do Paróquio da Paróquia São Sebastião. Já na terça-feira, dia 10, o bispo auxiliar celebra a missa, às 7 horas da noite, na Paróquia Santo Antônio de Pádua. E na quinta-feira, dia 12 de janeiro, Dom Irineu Romã participa da missa, em ação de graças, pelo aniversário de Belém. A Paróquia Mãe do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, informa que em 2017, continua disponibilizando serviços ambulatoriais à comunidade. Entre as especialidades oferecidas estão clínica geral, pediatria, cardiologia, oftalmologia, ginecologia, mastologia, neurologia, ortopedia, fisioterapia, psicologia e odontologia. Mais informações pelo número 32545211. No dia 14 de janeiro, às 9 da manhã, será celebrada a missa, em ação de graças, pelos 10 anos da Pastoral da Pessoa Idosa, na Paróquia de São Sebastião, na Sacramenta. A celebração será presidida pelo padre Diocrésio Francisco, diretor espiritual da PPI, e reunirá líderes que atuam na Pastoral ao longo dos anos. Essa sexta-feira foi celebrado o dia da Epifania do Senhor. Vamos entender o significado desta data e conhecer de que forma as pessoas vivem esse momento. Na casa de Aldo, uma festa marca a religiosidade. A visita dos três resmagos ao Menino Deus é motivo de festa, uma tradição vivida desde a infância desse homem de 84 anos. Desde lá do interior, quando eu morava lá no interior, eu vim com 33 anos de idade aqui para Belém, idade de Cristo. E continuei a fazer. A festa era de canoa, montaria. Eu saía a folia, eles cantavam que era a folia. Então era bonito aquele canto. Tinha gente especializada, especialmente para cantar tirando o reche. Então a tradição era, eles chegavam na tua casa, tu recebia e oferecia almoço, café, ou o que tivesse na hora, que eles iam continuar pela casa dos outros, de montaria de canoa. Seu Aldo se mudou para Belém aos 33 anos e manteve viva a tradição religiosa. Eu tenho essas imagens, inclusive já vieram três padres celebrar a missa. Comecei com o oratóriozinho, depois fez a gruta. Mandei fazer essa gruta, botei as imagens todas do presépio e ficou muito vazia. Aí eu tenho que mandar. E foi, troquei essas imagens todas. São imagens de Graúda, bastante grandes, tamanho maior que eu encontrei. A tradição popular traz à tona a festa que a igreja celebra como Epifania do Senhor. É a manifestação de Jesus a todos os povos. A festa de reis, ou também conhecida como Reisado, ou a festa de folia de reis, ela se confunde com a festa da Epifania exatamente por conta da sua origem. Nós sabemos que a festa da Epifania é a festa da manifestação do menino Deus à humanidade. A festa de reis, que é uma festa vinda da Espanha no século XIX aqui para o Brasil, de modo particular, é uma festa da alegria. e a sua conexão está orientada exatamente com a festa da Epifania do Senhor. Quando nós lembramos daquela viagem dos três reis magos que saíram de sua terra natal, de sua pátria, em busca do Messias, do menino que iria nascer. Os três reis magos descritos no Evangelho representam todos os povos e raças que vão se dobrar e adorar o menino. É com base na religiosidade que nasce o dia de reis. A festa de reis magos ou reisado ou a folia de reis tem a sua sintonia com a festa da Epifania. Por mais que a festa da Epifania seja uma festa religiosa e a festa dos reis ou a festa de reisado seja uma festa cultural, religiosa, o seu sentido principal está no Natal do Senhor. Este período de alegria, este período de grande gratidão pela presença do menino Deus. Dia de reis é uma tradição popular que a família de Aldo passa de pai para filhos. Como eles, eu moro com eles, né? Pai para filhos, né? É, como eu moro com eles, eles, eu e minha filha aqui com eles, então eu que organizo. Quando é café da manhã, eu que organizo o café da manhã. Quando é o jantar, eu organizo o jantar. Mas tudo sobre a supervisão dele, ele que determina qual é o cardápio, tudo. É muito gratificante, a gente traz lembranças maravilhosas quando éramos criança, adolescente, porque desde criança a gente já vem trazendo essa tradição de sermos acordados com grupos de festas, de carimbó, tocando, cantando, abrindo, pedindo para entrar dentro da nossa casa e trazendo a folha de reche. A religiosidade atravessa o popular e une a família. A compreensão, o amor, é uma coisa muito importante. Passe do jeito, barreira que tiver na frente, mas o amor supera tudo. E aí eu tento passar isso para meus filhos também, para tratarem bem minhas noras, meus genros, tratarem bem minhas filhas. Eu digo, olha, se não tiver amor, compreensão, confiança, a gente tem que levar a vida para frente, gente. Vamos ter fé em Deus. A mesa é farta, a festa é grande e o amor imensurável. Da união de 54 anos nasceram oito filhos, 25 netos e sete bisnetos. Todos unidos pela fé e pelo amor a Deus. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões, reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. E a todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Música 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 Música